Sai fora daí, sai fora daí Sai fora daí, sai fora daí Sai fora daí Vai servir, servir aqui Que porra nenhuma essa casa não é tua Me dá isso aqui Deixa que eu vou servir abusado Ae galera Olha os pedreiros aí Só nome lindo, Picudo Tetel Como é o teu? Ah Quem te pegou de... Seguinte galera, me atrasei aqui Não fiz almoço pros meus pedreiros aí Não mandei fazer O que a gente vai fazer agora, vamos invadir a casa da Sandó Que comi todo o almoço dela né Que tiver lá, vou raspar Tetelol que não come né Bichinho aqui, sabe como é pedreiro? Pedreiro come parceiro Bora lá né Vê o que ela fez pra nós, tem outra ali de moto ali Vai atrás de ti então Vai atrás do Roberto Roberto Ô Robertinho Tão indo lá família Acabar logo esse almoço dela logo Essa carne, bora ver se essa carne não tá boa Chega daquele jeito que tu é, folgadão mesmo Bicho come mano Prato de pedreiro Prato de pedreiro, esse é pedreiro mesmo Carne lá né Agora o Roberto come pouco né Roberto Fraldinha é fraldinha? Vamos ver né Vai Tetel Vai Tetel Chega daquele jeito Chega daquele jeito folgadão Mas é pra mim ir logo Psss Caralho na panela Caralho na panela Bora, 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 cadê o almoço Vai cara Vai cara Vai cara Vai cara Olha elas Olha elas Mãe O que é que tem de comida aí mãe Hum É mãe Pessoal aí pra almoçar aí Pessoal pra almoçar aí Pessoal pra almoçar aí que eu não fiz comida hoje pra eles não Tá mais assim abusado Vai sai sai Vem pra lá Acabou Tá mais assim abusado aí Prato de pedreiro Não piconha pra ninguém não Thiago Não te mandei tu ir em vez de te chamar ninguém Não a gente vai comendo o que tem por aí Bora sai fora daí Sai fora daí Sai fora daí Vai servir Servir aqui ó Que porra nenhuma essa casa não é tua Cuidado Me dá isso aqui Deixa que eu vou servir abusado Que pode dar pelo menos na pasta Também sal de pecula Sai fora Deixa que eu vou servir Entra aí, entra aí mano Entra aí Entra aí Entra aí Eu te mandei pra trazer Olha mãe O olho do Roberto na panela Olha Azul Eu choro Ei Teteu no belisco aí Olha mãe Teteu Ei Teteu sai fora Sai fora Vixe Flambo de novo É Já tô cagando o pênalti Tô não comendo frango Ei mãe Eu choro Porra cara afogadão aí no sacado Então vira uma pomba São dois Estava pra lá É Bora esperar o almoço Ei mãe Teteu aí Claro Vou pegar o peito Um dia já Eu que gosto de macho abusado Pô a Natia Rosa já tinha comida né Teteu Pô até ela já tá na segunda pratada Macho não Ela já deixa a panela pra gente tirar ainda É Pega aí o olho do Roberto É muito lindo Olha aqui ó Olha 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 Não tô tirando logo não que eu não vou tirar Aí Teteu Aproveita olha olha Carta branca Ei mãe Teteu come Eu choro Eu choro Então apartar ele Eu pego a rola do cavalo E o picudo Serra o cara mãe Calma Onde comi um Comi dez Eu não vim cá de cochilimento Senão ele pega a dez Uma lapada daqui Oi como é o Simão Nome bonita rapaz Bora Simão Bora Vamos lá mano Olha aquela fruta Comandou naquela fruta Vamos lá Vamos lá Gostei foi do olho do Roberto Olha aqui Olha aí cara Olha o olho Olha o olho Bonita 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 é só o olho O cu também Não com o olho desse né Porra Não vou falar que a garota tá aí ó Não vou falar que a garota tá aí ó Fala Tiago Bonita Ou tu com o olho desse enquanto tu vai vir Olha que ceneiro Olha a garota Fala